Agora aqui no ar, vamos dançar! E quem quiser se desce aí, na cabine de som, 5 euros, hein? Partindo! Vai abaixar só um bocadinho de munição da voz aqui dentro. Vamos lá! Beleza! É festa de alegria! Maravilha! Vamos dançar comigo O amor faz sentido Sinto o teu corpo avançar no meu Só tem atenção e vou ao céu É amor, é amor, é amor E eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É louco, é entregue, é paixão Bora, bora essa galera que a peça tá bonita! Alô, Badoar! Grande abraço, Badoar! Grande abraço, a comissão de festa aqui de Atanjo, nosso fundo obrigado! Quando tu estás aqui Quando tu estás aqui Eu entrego-me a ti 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 É paixão E o que que faz bater Bote o coração É o amor, é amor Eu entrego-me a ti Eu entrego-me a ti É amor, é amor É, essa música é grande sucesso do nosso amigo Emmanuel Cante Emmanuel! É amor, é amor E eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É louco, é entregue, é paixão É amor, é amor, é amor É amor, é amor Obrigado.